Ora, vamos visitar então aqui este apartamento, um T2, localizado no segundo andar. Não tem elevador. Aqui temos uma alta entrada, com um videoporteiro. Quadro elétrico está em conformidade. A pintura está ainda, digamos, original. No tanto, ele vai ser plantado para solidificar as plantações. Aqui temos uma sala com lareira. E daí se note um bocadinho de acinzentado e possivelmente de afligem. Portanto, vamos para uma sala relativamente espaçosa. Acaba um bom sofá, um bom armário. É evidente que esta mobília pertence ao proprietário. Não será para ficar, mas dá para ter uma ideia de espaço. Aqui temos um dos atributos bastante adecíveis neste apartamento. Hoje está um dia cinzento, mas temos aqui uma enorme varanda que permite usufruir das tardes de verão, para que esteja o tempo mais agradável. Portanto, há umas plantas, umas frasqueiras, inclusive é um tanque. E é corrida em relação à sala e aos quartos. Aqui começa pelo quarto do fundo, em que, pronto, também necessita uma ligeira pinturazinha, mas nada de extraordinário. Até é bom que esteja assim, porque dá para perceber o estado em que se encontra atualmente. Portanto, está a exemplo de umidades. Aqui temos um armário no corredor. Temos aqui o quarto com suíte. Portanto, ele está a ser neste momento pintado. Ok. Aqui temos um WC. Serviço para a suíte. A varanda ali à vista. E vamos regressar aqui ao corredor. Este é o único armário que tem um apartamento. Aqui temos um WC. Tem um ducho. Com banheira, aliás. E tem também o bidé. Em termos de teto, ele não tem umidades. O que é um bom sinal, porque, muitas vezes, os imóveis, nos tetos, costumam ter as condensações do quarto de banho, mas não é o caso. Portanto, para seguindo, temos, então, de regresso aqui ao corredor. Vendo ali ao fundo. Vamos entrar na zona da cozinha. Na zona da cozinha tem aqui uma dispensa. Não é muito pequena, mas, pronto, tudo o suficiente para colocar os verdes entre os arrumos que nós queiramos colocar para o dia a dia. A nível dos móveis de cozinha, pronto, já são os móveis um pouco antigos. Mas eles estão ainda em um razoável estado. Portanto, é uma questão estética. Se quiserem substituir, muito bem. Se não, podem conservar. Aqui tem um móvel em madeira natural, em tom de pinho e mel. E aqui temos também que é de piaduto. Tem o atributo de estar de fronte a uma janela. O que lhe dá uma luminosidade natural muito apetecível para quem esteja de serviço à cozinha. E temos aqui, então, uma marquise que também é bastante útil porque dá para colocar roupa secar. E dá para colocar ali perfeitamente duas máquinas, uma de secar e também uma de lavar. Portanto, e colocar aqui mais arrumos. Ainda tem uma vista para as traseiras. Portanto, está de uma forma geral, aqui a visita a este apartamento. Depois tem uma garagem para a ordenação de um veículo, para o parqueamento de um veículo. Portanto, uma garagem fechada. E pronto, está apresentado. Aceitamos muitas visitas. Se está qualificado, quer para investimento ou se tem o seu crédito aprovado. Ou se pretender um auxílio. Nós também o poderemos dar através da Imostop em Mugliare, em Agda. Ou vão-se dispôr. Ou vão-se dispôr. Imostop de paragem para quem quer gás. Com a bolagem para quem quer gás. Com a bolagem para quem quer gás. Dilem по batedral隙l. E aí. Com a bolagem para quem quer gás. Ou vão-se dispôr. Se você desví ifulda. Um quinto, há alguns tempos que precisam escrever. Obrigado.